Salve, salve galera, eu sou o Júnior Baindo aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês e hoje galera finalmente começam os testes das máquinas feitos por mim é isso mesmo aqui pra vocês. Hoje a máquina testada vai ser um i5-9400F com uma 1650, é isso mesmo galera, nós alteramos a nossa linha, deixamos de produzir a RX 570 e estamos produzindo agora apenas a 1650 da ASUS, beleza? E lembrando que todos os PCs da nossa linha Ryzen estão vindo com a placa-mãe ASUS, que tem um diferencial incrível e vocês verão isso num vídeo que eu vou fazer especialmente pra falar um pouco sobre as placa-mães ASUS que vão vir em nossos computadores da AMD, beleza? Galera, é o seguinte, esse vídeo consiste em que? Mostrar pra você que quer comprar o i5-9400F com a 1650 pra você ver o real desempenho que ela tem em game e também irei fazer o teste dessa máquina em live stream pra saber se ela comporta fazer live de alguns jogos e se comportou ou não, eu irei falar aqui nesse vídeo pra que você tire todas as suas dúvidas e se você quiser um teste de qualquer máquina, de alguma configuração ou algum jogo específico comenta aqui embaixo, aqui agora, porque meu amigo, a gente pode fazer esse teste pra vocês tranquilamente e postar os resultados lá do Instagram pra que você possa tirar sua dúvida também já deixa o likezão nesse vídeo, se inscreve no canal e é isso aí, só bora pro vídeo aqui ó é só sucesso papai Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui as configurações que eu tô jogando esse jogo com um i5-9400F e um i1650 pra vocês, tá bom? eu tô nas configurações aqui, vamos em gráfico beleza, tela cheia taxa de atualização da minha tela tá 165hz, tá bom? a resolução de renderização tá 1267, 163, vamos botar em Full HD porque meu monitor é Full HD, como é que ele vai se comportar, beleza? a gente dá pra aplicar configurações, aguardo um pouquinho falta aplicar umas configurações NVIDIA Reflex deixa ativado, destaques da NVIDIA não, eu vou desabilitar isso aqui vamos lá, resolução de textura baixa, filtro de textura isotrópico baixo, qualidade de partículas baixa impactos de balas de grafite desativado, trancelação de perto transmissão de textura sobre demanda desativado, baixo, qualidade de transmissão baixa iluminação das partículas alta, oclusão ambiente desativado, reflexo reflexo de tela SSR desativado também, anti-alays SMAA1X, profundidade de campo desabilitada fonte cinematográfica 1, foco desativado, queda de foco desativado e granulação 0.20 bom galera, eu vou gravar aqui pela câmera pra que eu possa extrair total desempenho da máquina, beleza? estamos rodando aqui a 69 fps acompanha aí o desempenho dessa máquina 62, 61, 60, não tá cravado tá? não tá com V5 ativado e até porque... galera, vamos fazer um teste deixa eu começar a partida de verdade, que aí eu vou ver quantas fps vai tá batendo pra eu poder fazer uma alteração aqui pra gente ver como é que fica a qualidade, né? abaixando a qualidade de renderização lembrando que esse é um jogo que puxa muita memória RAM, tá? muita memória RAM mesmo 80, 79, 81 vou pular em qualquer local aqui, só pra adiantar olha, 59, 60 59, 60 e aí 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 caralho, que susto nossa aí não, hein, mano o cara já caiu pegando jararro aí aí quer deixar o pai triste já, né? não consegui nem brincar um pouco eu vou pegar aqui agora opções gráficos vamos deixar em mil aqui aplicar botar vamos ver aqui, abaixei a qualidade da renderização pra gente ver se aumenta um pouco o fps na hora daquela a gente já viu que aumentou que tava entre 59 e 60, não foi? isso já ajuda muito se você quiser ter uma gameplay mais fluida lembrando que eu não sou dos melhores pra fazer gameplay não vamos ver aqui lá ó ó ó ó ó ó ó ó ó Olha lá galera, já estamos rodando a 103, 120 Só porque abaixou um pouquinho a qualidade de renderização Beleza 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 Tchau. Bom galera, esse aqui foi o teste do game em jogo, vamos tentar fazer uma livezinha aqui agora pra gente testar, pra ver se vai, como é que vai rodar, se vai rodar tranquilo, se você consegue fazer live com 16GB, tá? Essa máquina da gente vem com 8, porém a gente tá com 16GB aqui de memória, tá? Tá galera, vou mostrar pra vocês aqui agora a configuração que eu coloquei, tá? Pra poder fazer essa live aqui, pra gente testar, pra ver como é que vai funcionar. A gente vai ver que configurações, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, transmissão, tô transmitindo na Twitch, no servidor de São Paulo. A minha saída tá usando o codec da NVIDIA NVENC H264NEW, né? Que é o NVENC NEW, é usando 6.000 de upload, 6 MB de upload, né? E o intervalo de keyframe de 2 e mudei aqui pra alto desempenho, pra gente ver como é que fica, se a máquina vai suportar legal ou não. Em vídeo eu estou transmitindo em 1280, 720, botei a opção LAN, 36 amostras, a 60 FPS, tá bom? Vamos dar aqui agora um start e eu vou mostrar pra vocês aqui, nessa telinha aqui, a live rodando e a qualidade, se vai tá travando ou não, tá bom? Bom galera, estamos transmitindo aqui a 720p, já deu um startzinho, já botei aqui a qualidade 720, tá bom? Vamos ver se ela vai ficar tranquila, vai rodar suave. Vamos pro game. E Battle Royale, solo, vamos ver como é que a máquina vai se comportar durante essa transmissão aí, né? Vamos observar se a gameplay vai dar as travadas, por isso que eu tô filmando aqui a tela, tá? Tá achando, procurando partida. Enquanto isso galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a máquina não tá dando nenhum tipo de drop, tá? Tá verdinha, aqui pra vocês, tá vendo? Tá verdinha, não teve nenhum quadro perdido ainda. Vamos ver quando começar a partida, tá bom? Essas travadas que der, quando a gente dá alt tab ou minimiza o jogo, mas é normal. Vamos esperar achar uma partida aqui pra... Que a gente possa se conectar. A galera do chat tá chegando, é só um teste, viu pai? Achamos a partida, gente. Vamos aqui agora entrar na partida pra gente ver o desempenho dessa máquina em live, tá? Jogando aqui no monitor da HQ, 165 Hz. Vamos ver como é que essa máquina vai se comportar. Se vai dar uma travada... Você já percebe que a diferença aqui, ó, a gente tava caindo antes com 90 FPS. Agora a gente já tá... Agora a gente já tá... Jogando essa 69, 76, a gente tava com 90, 100. Mas não é uma qualidade ruim não, a live também não tá travando, tá? A qualidade da live também não tá ruim. Eu tô olhando aqui a live, vocês podem ver que a live não tá dando drop, não tá travando. Tá conseguindo suportar tranquilo. Lembrando que é 16 GB. Essa máquina vem de fábrica com... Essa máquina vem de fábrica com 8 GB, 1650. E eu coloquei mais 8 GB pra poder fazer esse teste de live stream e gameplay pra vocês. Pra vocês já saírem daqui já com upgradezão insano na máquina. Certo? Você pode ver aí, ó, na live que tá rodando super tranquilo. Não tá dando nenhum tipo de lag, nem nada. Mano, tá perfeito a transmissão. Tá mais ou menos o que eu esperava mesmo. Oi, Carolzinha. Ó a galera da live lá, gente, chegando no chat. Lembrando que é só uma live de teste. Vamos dar uma sacudida aqui na tela, ver se vai dar algum tipo de travada, alguma coisa. Nada, né? Tranquilo, olha isso. Beleza, vamos... Vamos pular aqui mesmo. Lembrando que eu tô transmitindo lá... 1280 para 720. Tá, gente? Vamos ficar aqui no estádio. Tá caindo muita gente aqui. Aí é bom rir pro cara. Desisto. Mas aí vai, você viu que no meio da trocação, mesmo aí não trava, continua 70 ou 80 fps. Então você consegue fazer sua live suave, de boa na lagoa, sem problema nenhum, tá vendo? Bom, galera, esse foi o teste, tá? Do i5 com 1650, tanto em gameplay quanto em live. Vocês viram que ele se comporta muito bem. Você consegue, sim, com 16GB fazer live tranquilo com a 1650 e 16GB de memória e o i5-9400F. Gente, esse foi o teste da máquina no Call of Duty, beleza? No Call of Duty Warzone. E eu vou trazer também aqui em outros jogos pra vocês, como Valorant, League of Legends, Free Fire e alguns outros jogos. Então se você não quer perder nenhuma dessas gameplays, nenhum desses testes, mano, é só você acompanhar o nosso canal do YouTube aqui no nosso Instagram, beleza? Tamo junto é nós. Não esquece de deixar o like e compartilhar pro seu amigo. E é isso aí, mano, que vocês viram no vídeo, mano. A máquina se comporta muito bem. Lembrando que assim, a partir do momento que você compra a máquina aqui com a gente no login, você já pode fazer um upgrade de memória, botar 16GB de RAM, que é o indicado pra você que quer começar a fazer vídeo, que você quer começar a fazer live. Você tem que sair daqui com 16GB de RAM, tá? Porque esse jogo puxa muita memória RAM e processador, beleza? Então, já deixa o likezão insano. A dica que eu dou pra vocês do toque é sempre faça um upgrade, beleza? Tamo junto é nós. Um beijo e fui! E aí 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 E aí